Olá galera, aqui ó, fiz um polimento na tampa do cilindro da minha moto e agora eu passei aqui essa massazinha de polir, essa aqui ó, massa de polir, número 2, base d'água, passei ela e vou tirar ela para eu fazer o polimento com essas pedras aqui, o vídeo não fica longo e aí eu volto E aí galera, voltei ó, tirei aí ó, massa de polir ó, como ficou, vendo aí, esses risquinhos aí eu vou retirar, aí já eu volto novamente Aí galera, depois passando a pedra, tirou os arranhados, vendo aí, os arranhados a peça, pedra aqui ó E aí? Dois E aí Vamos lá. 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 Como é que tá ficando a sua pecinha? Top, né? Agora eu vou passar a próxima pedra, tá? Já já eu volto com vocês. E aí, galera. Já estou quase finalizando já o processo. Vou finalizar agora com a última pedra. E já já eu volto com a última pedra e já eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, galera, é finalizado com a última pedra, é finalizado com a última pedra, agora eu vou passar para a última pedra para terminar todo o processo de polimento. Já eu vou voltar aqui com a última pedra. Valeu, mano, até a próxima, valeu, 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 valeu.